Qual que é a diferença do shua para o chapéu chinês, pessoal? A diferença, ela é muito, muito, muito sutil. Eu vou fazer essa diferença aqui agora pra vocês, mas eu recomendo que vocês não se apeguem a essa diferença. Por quê? Pessoal, quando você aprende o i curto e o i longo, assim como das palavras ele, et, e comer, eat, ou então da palavra encher, pel, com a palavra sentir, peel, a diferenciação desses fonemas é extremamente importante, Daniter. E por quê? Porque distingue o significado. O tanto de palavra que é distinguida pela diferença do i longo e do curto, assim, não tá na Bíblia. É muita coisa mesmo, tá? Então é importante você saber a diferença do i curto e longo. Agora, o y, né? O curto e o longo também, né? Então como é que você vai diferenciar piscina, pull, de puxar, pull? É muito importante você saber a diferença desses dois, porque eles distinguem significados. Agora, qual é a diferença do shua e do carrot? Olha, a diferença, ela é mais articulatória, é mais sonora, tanto que eu acho que talvez vocês nem percebam, né? É mais aquela máquina, que é o espectrograma, né? Que ele mostra ali com curvas e tudo mais, pra colocar a diferenciação. Porque nas palavras do inglês, não tem problema você trocar um pelo outro, tá? Não vai mudar a significado, não tem problema nenhum. O carrot, ele é um pouco mais posterior, a língua retrai um pouco mais, tá? E o lábio, ele fica distendido, ó. ã, 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 ã. Como na palavra ônibus. Bass, bass, ã, 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 bass, beleza? O shua, ele é muito, muito neutro. Ele é o fonema mais neutro, mais átono que a gente fala, né? Quando eu falo átono, o pessoal entende? Eu falo, é o menos estressado. Você não faz articulação nenhuma pra fazer um shua. Você tá em posição neutra, e aí você emite o som. ã, 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 ã. Não é como se você estivesse pensando. ã, ã, ã. Então, isso é um shua. É o fonema mais neutro, menos estressado que existe. Não precisa fazer absolutamente nada pra pronunciar o shua. Enquanto que o carrot tem que fazer assim, ó. Vou dar um exemplo. A palavra mãe tem os dois fonemas, né? No começo é o carrot. ã, ã, m, m, m. E depois é o shua. Você vê que no carrot eu abro bem a boca. Enquanto que no shua, ã, ã. Então, qual que é a diferença de ã e ã? ã e ã? É praticamente a tonicidade. O carrot é forte. Enquanto que o shua é sempre átono. O carrot, ele pode sim estar em sílabas átonas também. Já o shua, nunca. Não existe shua em sílaba forte, sílaba tônica. O shua é sempre unstressed. Ele é sempre calminho, sempre átono, sem força, sem estresse. Sempre na paz. Beleza? Então, o som realmente é muito parecido. Mas não é importante você saber a diferença. Por quê? Porque não vai distinguir palavras. Não vai atrapalhar a sua comunicação. Agora, a diferença do i curto para o i longo. O curto para o i longo. A diferença do e, v, para o teita. Isso sim é muito importante vocês saberem a diferença. A diferença do carrot para o A é muito importante. Exemplo. Cor é com carrot. C, c, color. Enquanto que colarinho é com A. C, c, color. E eu vejo muita gente, quando vai falar cor, falando color. E quando a pessoa fala color, parece que ela está falando colarinho. E não color, que é cor. Então, existem diferenças muito mais importantes para a gente focar no inglês do que a diferença do carrot e do schwa. Então, apesar de ter uma diferença sonora, ela não é tão importante para quem está aprendendo. Porque é mais sonora do que distintiva.